O que é o Leftovers? O Leftovers O Leftovers está na HBO. Isto foi pela Sorofsky também, Chicago. O Leftovers é sobre pessoas que desaparecem assim de repente. Milhares de pessoas no mundo inteiro desaparecem num dado instante. E o genérico tinha transmitido-se de alguma maneira. os produtores da série disseram que queriam a ideia deles era nós achamos que era girar agarrar em quadros renascentistas e apagarem de lá certos gajos e assim da veia de é que desapareciam pessoas e eu disse a Sorowski isso é muito estúpido e ela, pois é e por isso é que nós queremos que façam outra coisa e internamente vamos fazer outras coisas e depois vamos fazer essa porcaria dessa proposta que eles querem porque o que faz sempre é faz o que o cliente diz e depois faz aquilo que tu queres fazer também ou aquilo que tu achas que é o melhor eu faço isso às vezes também às vezes eu faço aquilo que o cliente quer nomeadamente quando são coisas da NFL ou da ESPN coisas mais de esporte um bocadinho mais básicas faço aquilo que é o standard que eu sei que eles vão gostar e é mais ou menos o que eles estão a pedir e depois faço uma coisa que rasgo mas não seja para poder pôr no portfólio leftovers eu fiz a pesquisa do costume e eu leftovers é ou seja o nome da série é leftovers as pessoas que ficam ou seja o foco da série eu li o script dos primeiros dois episódios o foco da série não é não é o desaparecimento em si não é o momento e não são as pessoas que desaparecem as pessoas que ficam eu achei que era pôr ok as pessoas que ficam então comecei a imaginar eu penso sempre em movimento de câmera e depois às vezes lixo-me para encontrar free fees online mas eu penso sempre em movimentos de câmera e sets e não sei o que então aqui é o primeiro plano aqui a ideia era um split screen um split screen quer dizer a câmera só mostrava em vez de estás a filmar isto assim filmavas assim filmavas assim ou seja eu queria sempre mostrar muito espaço negativo e focar na pessoa que ficou sozinha e tu assumes que o espaço negativo e a expressão da pessoa e o body language que falta qualquer coisa fora de frame esse fora de frame são as pessoas que fugiram que desapareceram isto são os frames de referência eu sabia que ia ter sombras em determinada altura e para não ser sempre pessoas em planos negativos ia ter também coisas como carros sozinhos que o pisca ligado ou qualquer coisa vejam estes são os frames que eu decidi depois fazer eu fiz quatro propostas esta é a proposta que eu gosto mais isto é eu chamo esta proposta Frozen Time ou Frozen Moment Frozen Moment e são pessoas que estas são as pessoas sim que desaparecer e são congeladas no tempo aqui poderia ser aqui a ideia é a puxar a imaginação da pessoa isto pode ser qualquer coisa pode ser a mãe a puxar o filho para ele não desaparecer alguém a tomar banho e de repente desaparece e fica a água a correr duas crianças a brincar no parque infantil The Leftovers NBC Nightly News eu faço muita coisa também para broadcast packaging e coisas de notícias como este caso mas eu gosto muito de política americana eu sigo muito a política americana e gosto do tema por isso quando as me disseram que queriam que eu fizesse proposta para o Rio Grande do Nightly News com o Brian Williams que é o jornal da noite da SIC deles é o programa mais visto por milhares e milhares milhões e milhões de pessoas epá eu agarrei a hipótese logo mas lá está eles também me chamaram para fazer uma coisa diferente eu sou chamado muitas vezes agora ao fim destes anos sou chamado muitas vezes como um wildcard esta é uma série de pessoas que vão fazer aquilo que eles fazem e é o que se vê muito no on-air mas eles depois chamam a mim para arriscar para fazer uma coisa completamente fora do baralho porque eles sabem que se eles conseguirem ganhar comigo além de ficarem com um portfog muito bom e eu também dão nas vistas isso para os americanos é golden e eu queria fugir aos mapa mundo dos genéricos de notícias o problema é que não consegues tens que ter sempre o mapa mundo de alguma maneira e eu decidi ok, se tenho que ter vou fazer isto de uma maneira diferente então eu arranjei estas referências topologia achei que era giro o mapa mundo em vez de estar de frente vamos fazer isto com topologia aparece uma linha essa linha divide-se em duas e abrem duas formas de vidro a topologia começa a crescer e depois pronto acaba por ser um bocadinho o motion graphics habitual as formas de vidro reúnem-se escrevem news aparece night one user Brian Williams e depois reparas que a topologia é um mapa mundo feito de linhas onduladas só um pormenor eu não faço 3D eu não uso programas 3D o que eu faço é com as imagens que eu arranjo online e com as minhas já skills de photoshop o que eu faço é all-drop 3D por isso estes frames com vocês aqui veem isto é tudo feito em photoshop eu só trabalho em photoshop às vezes illustrator para aí o illustrator 8 ou uma coisa do genre photoshop all the way ok em relação a NBC Nightly News eles adoraram é que eu estava quase a entrar em produção entretanto o Brian Williams é despedido não sei se vocês viram isso o Brian Williams foi convidado a tirar umas férias então a NBC pôs tudo on hold eu não posso mostrar isto enquanto eles não decidirem o que é que querem fazer ok isto são são pequenas são pequenas coisas que eu fui aprendendo ao longo destes destes anos e coisas que eu acho que fazem sentido às vezes mais os alunos estudantes perguntam-me como é que é trabalhar assim isto são muitas horas em frente ao computador muitas muitas horas em frente ao computador por isso faz o que gostas porque se não fizeres o que gostas para já o trabalho vai se montar logo tu estás a fazer o que gostas por outro lado só a fazeres o que gostas é que aguenta-se até às 4, 5 da manhã todas as noites e se isso te dá prazer essas horas passam um instantinho eu já apanhei muito a malta tanto cá em Portugal como outros freelancers que depois aparecem nas reuniões de Skype e etc malta muito boa gajos muito bons mas depois são muito estúpidos e são arrogantes e são os idiotas e esses gajos são chamados para coisas específicas mas depois deve ser depois nunca mais ninguém os chama eu já apanhei com alguns tipos assim e não vale a pena não custa nada seres simpático não custa nada seres humilde e mesmo assim seres bom a não ser que sejas um murinho mas o murinho usa isso como tática por isso é diferente arranjo um bom hobby mais precisado de distrair porque são tantas horas sentado e olhar para o monitor e fazer research e não sei o que eu ainda não arranjei nenhum mas a minha mulher era capaz de falar melhor sobre isso do que eu isto é isto é a série identifica o teu herói e para só quando fores tão bom ou melhor do que ele eu fiz isto eu não falei quando comecei a palestra não falei propositadamente como é que eu comecei esta aventura porque queria chegar aqui e falar sobre isso eu tinha os meus heróis quando comecei eu sempre gostei de cinema eu tinha os meus heróis de cinema mas depois descobri que havia uma coisa que era motion design faziam as title secrets que é o que eu gosto mais de fazer e há uns tipos como o Carl Cooper o Danny Aunt o Eric S. Anderson estava um gajo a fazer-me assim e eu identifiquei esses tipos como ok esses gajos são os melhores e depois escolhi um porque se tiveres vários se calhar vais se extrair então escolhi um e durante muitos anos foi o Carl Cooper e depois eu percebi que o Carl Cooper já não fazia assim tanto e quem estava a fazer o trabalho melhor do mundo era o Danny Aunt então eu decidi aprender como é que o gajo trabalhava e nunca falei com ele durante anos agora trabalho com ele e falo com ele todas as semanas durante anos eu estudava o trabalho dele todas as noites sozinho tentava desconstruir os frames desconstruir as animações e durante anos fiz isso e depois quando comecei a ganhar velocidade esse herói já não era assim tão importante depois começas a ganhar confiança começas a perceber que afinal até és bom e quando nasce por ti estás a trabalhar com o Danny Aunt porque ele te chamou para fazer umas propostas contigo ou o Carl Cooper convida-te para ir visitar a Paralogue Filmes em Los Angeles ou o David Fincher diz ao editor dele que gostou do Architect de repente tu já lá estás e nem sequer deste ponto por isso escolham um herói ou dois se quiserem mas escolham um e não largue o osso e só quando forem tão bons como o gajo ou melhor do que o gajo depois arranjam o outro ok isto é um senhor que a falar de uma coisa que eu quando vi isto achei que ele tinha toda a razão I've actually always found something to be very true which is most people don't get those experiences because they'd never ask I've never found anybody that didn't want to help me if I asked them for help I always call them up I called up this will date me but I called up Bill Hewlett when I was 12 years old and he lived in Palo Alto, his number was still in the phone book and he answered the phone himself he said, hi, I'm Steve Jobs, I'm 12 years old I'm a student in high school and I want to build a frequency counter and I was wondering if you had any spare parts I could have and he laughed and he gave me the spare parts to build this frequency counter and he gave me a job that summer in Hewlett Packard working on the assembly line putting nuts and bolts together on frequency counters he got me a job in the place that built them and I was in heaven and I've never found anyone who said no or hung up the phone when I called, I just asked and when people ask me I try to be as responsive to pay that debt of gratitude back most people never pick up the phone and call most people never ask and that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about them you've got to act and you've got to be willing to fail you've got to be willing to crash and burn you know with people on the phone with starting a company whatever if you're afraid of failing you won't get very far Thank you for signing out You ah 6 though eu há 6 anos atrás andei para aí um do a 8 to had a adiar contactar os Estados Unidos eu deixei de enviar um mail para digital kitchen e depois foi a partir dai eles disseram que sim senhor eu comecei a trabalhar com eles e com todos os nossos estúdios até hoje Por isso o que eu costumo dizer é tentem, porque o pior que pode acontecer é não acontecer nada.